Chega mais perto Amor pra quem não sabe Amar, não quero mais Saber de nada Nem mesmo te deixar e fugir Na hora errada Entenda a melhor saída É te ter de vez Na minha vida Tá a fim de um romance Com problema Se quer felicidade Vem me ver de dor Mas se quer amor Mas se quer amor Tá a fim de um romance Com problema Se quer felicidade Vem me ver de dor Mas se quer amor Mas se quer amor Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh